Fala galera, beleza? Desafio dos irmãos, hein? Todo mundo curtindo, compartilhando. Irmãos, check. Quem é o mais reclamando? Quem é o mais ciumento? Quem é o mais explosivo? Eu respiro. Quem é o mais engraçado? Quem é o mais mimado? Quem é o mais inteligente? Quem é o mais mais lento? Calma, vai pra ver. Quem é o mais simpático? Eu não. Quem é o mais vacanceiro? Quem come mais? Quem gasta mais? Quem é o mais agilhoso? Eu não respiro. Quem é o mais romântico? Quem é o mais trabalho com os pais? Eu tô morrendo. Tá todo mundo...